Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Hoje eu vim trazer muita novidade aqui pra vocês de cama, mesa e banho, tá bom? Aqui diretamente da feira de Caruaru, aqui na feira da Fundac, gente! Vocês vão amar! Tem muita coisa linda que chegou aqui na BBM em Chovais, eu quero falar variedade, né, Dona? Pode falar, né? Porque ela é a proprietária, tá, gente? Pra quem não sabe, aí antes era BBM em Variedade, né? Agora é BBM em Chovais, pessoal! Só atualizando vocês! Esses são os números pra vocês solicitar catálogo e fazer o pedido. Esse de preferência, tá, gente? DDD 81973159983. Caso vocês não consigam nesse, aí vocês podem falar nesses outros aqui também. Tem o Instagram pra vocês aproveitar e seguir eles lá também. E o endereço fica aqui na rua 2223, no banco 643 a 702 também. É quadra C, Feira da Fundac, tá bom, gente? Então bora lá! Vou começar a mostrar todas as novidades aqui com Dona Marivone. Ela envia, né, Dona Marivone? Enviamos sim, né? Via aérea, via transporte, excursão. Olha aí, minha gente, então não tem dificuldade, né? Só no Brasil. Olha aí que maravilhoso. Se você não tiver excursão, a gente vai atrás da excursão. É desenrolada essa Dona Marivone, viu? Aí a partir de quanto a senhora já envia? É a partir de 300 reais. Os 300 reais, minha gente, tá até pra comprar pra casa uma coisa dessa, não é não, pra casa. Então aproveita, gente. Tudo pronto e entrega. Tudo pronto e entrega. Tem peças aqui a partir de quanto? A partir de 8 reais. 8 reais. Tem uns tapetezinhos também, né, que são meio baratinhos. 4 reais. Então a partir de 4. Bora lá, pessoal. Bora aí, começa a mostrar aí pra gente. Essa aqui, ó, é a cor de 5 peças. Ela tá de 80 reais, já tá aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Ela é bem grandona, né? Já vem com os travesseiros. Já vem com os travesseiros. E é 2,50. É por isso que ela tá bem grandona, gente, que ela já vem com os travesseirinhos aqui, ó. Que legal, pessoal. Olha. Tem um babado de setinho, viu? É bem arrumada, né? Quanto a senhora falou que é? 80 reais. 80 reais. Gente, tá muito bom o preço, viu? Já vem com travesseiro e tudo. Olha aí. A capa de sofá, tá de, a partir de 65 reais a capa de sofá. Sim. Temos a lisa e temos a estampada aqui. Essa é a 30 elástico, né? É a 30 elástico. Olha aí, pessoal. Várias cores, viu? Essa estampa tá linda, né? Mais uma preta, né? Pra quem gosta, tá perfeito. Tem lisa também, né? Lisa também. Porque aqui já acabou. Porque aqui tá lá as entregas que a gente tá fazendo. É porque, ó, gente, isso aqui mesmo já é da entrega que ela tá separando, tá vendo? Lembrando que eles são muito de confiança, viu? Já é parceria do canal, já faz muito tempo. Bora lá. Essas aqui são cortinas bem arrumadas, né? Essa aqui é a cortina de novo que chegou. É a novidade. Você tem a cortina de jacuá que ela vem com voal. Muito bonita. Eita, gente. E ela, pelo que eu tô vendo, o material é perfeito. Você pode conferir, né? Claro. Ela vem um voalzinho, tá vendo? Eita, que lindo. Ela é como se fosse um tule, né? Dona Marivane. Por cima, minha gente, ela é perfeita. Tem variedade de cores dela, viu? Essa fica quanto? 140, a de 4 metros. A de 3 metros é 120. Tá ótimo, minha gente, o preço, viu? Eu vou te ver a de jacuá também, essa aqui de 4 metros, tá num preço muito bom. Ela tá de 100 reais. Essa é 100 reais? 100 reais. E ela também é perfeito. Ela tem um tecido, gente. No próprio tecido, ela tem tipo um desenho. Deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês verem, tá vendo? É bem diferente. Ele é bem sedoso, o tecido dele. Amei. Aí, essa fica quanto, você falou? Essa fica de 100 reais. 100 reais. Tem variedade de cores, geral. Ótimo. Temos também aqui, ó, a cortina de blackout. Sim. Tá de 110. Essa é sala ou é janela? É a de sala e tem a de janela. Sim. Tem esse tecido aqui que vem trabalhado. Que linda, gente. É lindo, só que também tem variedade. Essa daqui é sala também. Sala também. Gente, ela é perfeita. Tem uma de janela lá também, ó. Ah, dá pra fazer o conjunto, no caso, né? Dona Marivane. Dá sim. Perfeita. Aí, essas ficam quanto? Essa aqui fica de 110 e a de janela fica de 70. Perfeito. Bora lá, gente. E você vê aqui, ó, a coxa de... Casal, piquê, casal, queen, três peças. Gente, piquê, porque ela tem uns detalhes na própria coxa, ó. Tá vendo? Uns detalhezinhos, assim, como se fossem uns pontinhos, né? É bem arrumada, bem detalhada. Essa fica quanto? 65. Essa vem uma peça, no caso, três peças, porque vem as duas cronhas. Perfeito. Várias cores, pessoal, ó. Variedade de cores, gente. Porque você vê o que é almofada, né? Eita, gente, essa almofada, ela tá muito perfeita. Qual o valor dessa daí? 65 reais. Gente, tá linda demais, de verdade. Olha só essa estampa, que maravilhosa. E a veludada, eu ensino. Tá muito linda. Aí, no caso, tem várias estampas dela, né? Tem várias estampas, né? Tem várias estampas. Com cinco, gente. Essa é a parada por ali, por cima. Gente, tá muito perfeita, ó. Deixa eu abrir um pouco a tela pra vocês ver. Tem lilaizinha, tem azul, tem amarelo. Tem todas as cores. É só vocês falarem com a dona Marivana, que querem tal cor, que ela vai mostrar pra vocês. E você vê a costa do fucito aqui, que é top de vida. É, essa daí, ela é muito perfeita, né? Sempre vende, vem com detalhe de cambraia, viu, gente? Ó, que linda. Qual o valor dessa? 65. 65. Esse aqui é o lençol, três peças, 100% algodão. Sim. 180 fios, tá? De 55 reais. E eu tenho também ele em quatro peças, aqui. Sim, que já vem um de elástico, né? Já vem um de elástico, já. Tá certo? Aí, essa fica quanta? 90 reais. Tá muito bom, gente. Tá proporcionada aqui na... Perfeito. A senhora arrasa, dona Marivana. Aqui tem a minha coxa de babado, belíssima. Sim. Tá de 55. Essa daqui é aquela estampada, viu, gente? Tem o babadozinho, como a dona Marivana tá mostrando aqui, ó. Aí, no caso, ela vem duas fronhas, tá? Duas fronhas e a coxa de babado. Não é isso? Ótimo. Aqui são os cobre-leito. Isso. Aí, tem o cobre-leito solteiro. Aqui, ó. Pode contar que você já saiu do shopping. Não é? Gente, isso aqui são peças de ótima qualidade. O pessoal que vende na loja, né? Vem tudo assim, comprar com a dona Marivana, viu, gente? Nós estamos até com a vista, viu? Muito bem. Aí, elas ficam quantas? A casa do solteiro fica de 65. Sim. A casal dessa lisa aqui. Aham. São essas aqui. Aí, fica de 85 e a queen, 95. E a queen, 95, gente. Fica da cor. E as cores são perfeitas. E essa aqui tá na promoção com elas de 80 reais. 80 reais. Essa é a de casal. De casal. Olha aí, pessoal. 150 fios esse daqui, tá? Tá perfeito. Aí, tem ela em várias cores também. Aí, tu vai mostrar também aqui os infantis, né? Isso. Aqui tá a vida das crianças, né? Agora, né? Pegou, com certeza. É ótimo, um presente, gente. É lindo, é lindo, tem, viu? E essas aqui, ó, ela vem um detalhe de cambraia também, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem. Tá vendo, pessoal? Ela é bem detalhada. Vem a fronha e vem o forro. Fica quanto, dona Marivana? 30 reais. O quê? Bora lá, gente. Bora mostrar mais novidades. Esse aqui é o lençol. Esse aqui é o lençol 3D. Ô, ô, Denise, pega aqui porque eu sou bem pequenininha. Gente, dona Marivana é super alta astral. Tenho certeza que vocês vão amar comprar com ela, viu? Façam o pedido de vocês. Vem aqui na bebê em variedade. Aqui é o lençol 3D, ó. O cobertor, viu? Bem quentinho, né? Dá pra cama aqui, né? Gente, é perfeito. Essa daqui fica quanto? Tá de 90 reais. 90 reais. 3D. Validade do cor. Tem a terra cor também aqui, ó. Cada cor mais linda que a outra, gente. De verdade. Amei. Essas aqui são as coisas que a gente tava mostrando, né? Que vem com as almofadas, né? Isso. Pronto. Aqui tem mais opções de cortina. Essa aqui eu tenho a... De oxford, essa aqui. Tem variedade de cores dela. Várias cores. Essa daí fica quanto? 50 reais. 50 reais de sala. Muito bem. Essas são as de jacá que a gente tava mostrando. Essa aqui é a de jacá que já é o tecido, o outro modelo. Sim. Que eu tenho que trabalhar. Tem outros detalhes, né? No próprio tecido. Essa fica quanto? 140. 140. 4 metros. Ah, essa é maior, né, dona Marivone? Várias cores, viu, gente? Essas aqui são as cores dela, ó. Que cor linda essa daqui, minha gente. Tô apaixonada nessa cor. E eu tenho variedade também de modelo, tá vendo? Essa aqui é uma, essa aqui já é outra. Tá lindíssima, gente. Perfeita. Essa aqui que é a cortina rústica. Sim. Tá de 60 reais. Essa aqui, ó. Porque acabou, nos pedindo, mas toda semana a gente já tem. Tem pouca opção, mas toda semana tem reposição, né? Toda semana tem reposição. Tem sim. Certo. E essa aqui é a cortina nobre. Toda bordada, tá vendo? Ela fica lindíssima, gente. Essa aqui pra deixar a casa num charme. Perfeito. Olha, que linda. Ela é toda no tule, toda bordada. A coisa mais linda desse mundo. Essa aqui é a cortina nobre. Viciada. Aí essa fica a quanto? Essa aqui fica de 160 de 3 metros e 180 de 4 metros. Perfeito. Esse daqui é pra sofá? É, sim. Sinta que diferente. Amei esses protetores. E a qualidade dele é perfeita, né, dona Marivane? Que maravilhoso. Amei essa daí. Eu acho que desse eu não tinha visto ainda não, pessoal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A qualidade dele, como é incrível. Amei. Ele não é dupla face, né? Ele é um lado só, né? Ele é um lado só. Esse aí fica a quanto? Esse aqui fica de 100 reais, uma validade. Gente, como tá perfeito. Ele tem várias cores dele, ó. Tem marrom, tem bege, tá? Tá muito legal. E eu tenho que ver agora o especial, que é o grandão. Esse aqui. Que dá pra passar pra dentro, ó. Tá vendo? Sim. O especial dupla face. Sim. Todo trabalhado o tecido dele. Tem gente que pergunta. Tem uns que desbota. Esse aqui não desbota, né, dona Marivane? Maravilhoso. Aquele que bate a água e não molha. Muito bom. Aí, esse fica quanto? Esse aqui fica de 120 padrão e o grandão, que é o especial. Olha, gente, eu sempre mostro esse daqui, que toda vez que eu venho ao namoro. Ele é lindíssimo. Ele é todo bordado. É um tecido. Tipo um algodão, mais grosso e todo bordado, gente. Ele é muito perfeito. É protetor do sofá também, né? Tem sofá também. Esse aqui. Aí, esse fica quanto? Esse aqui fica de 130. E eu tenho mais de 150 também. Sim. Esse aqui, ele tá de 75. Esse tá de 75 reais. Eu faço também, esse. Muito bem. Tem algumas peças que a senhora quer mostrar aqui dentro, né? A gente vai entrar aqui pra vocês verem, gente. E aqui tem uns tapetes que não dá pra mostrar lá de fora. Que é o derrapante. Sim. Esse aqui tá de 15 reais. 15 reais. E tem o de silicone também aqui, ó. Esse daqui, tá com esse tapete que gruda, tá, gente? Isso, bota no banheiro. Esse é quanto? Esse aqui? 8. 8 reais. Eu tenho esse aqui também. Não. Tenho esse aqui, ó. Que é o kitzinho. Esse aqui. Vendo roupa. Não. Tem esse aqui também, que é o kitzinho. Aham. Tá de 28. 28 reais. Aí eu tenho também um batom vinho, que são esses daqui. Que são mais arrumados. Deixa eu vir pra cá, gente. Pra vocês verem, ó. Ele é todo no peludo, né? Olha aí, já. Isso aqui tudo é entrega. Que a gente faz as entregas. Olha, pessoal. Vai tudo direitinho. Tá vendo, pessoal? Não vou nem mostrar o contato, né? Da moleque. Não, eu mostro. Mas... Mas aí tem uns pacotes aqui. Tá cheio de comenda que ele dá pra lá entregar. Esse aqui é de 15 reais. Da Izumi, tá aqui. Sim. 15 reais o conjuntinho, tá, gente? Somente. Pronto. Bora sair aqui. Justamente, pessoal. Deixa eu sair pra vocês verem. Porque aqui tem bastante coisa pra vocês verem. Aqui é a cliente comprando. Aqui, ó. Esse, agora, pra ver. Não varia nada. Aqui é os tapetes. Minha gente, olha só o detalhe desse tapete. Deixa eu focar pra vocês verem. Olha só. Que coisa mais linda. Esse daqui é o... É quanto, dona Marivone? É um por e meio. Tá de 70 aí. Esse é um e meio. Um por e meio. Isso. Olha, deixa eu fazer assim pra vocês verem, pessoal. O bom que ela tira e mostra tudo aí pra vocês. Olha que maravilhoso. Esse é quanto, ela falou? 70. 70 reais. Lembrando que tem várias cores dele com várias estampas. Olha esse aqui como tá perfeito. Olha, tem esse aqui também que é um infantil. Sim. Agora tá vindo as crianças. Você não tá no infantil. Eita, esse é diferente, né? Ele tem um detalhezinho da casa. Que lindo, gente. Olha. Tá na promoção. 70 reais. 70 reais. Esse tá bem arrumado, viu, gente? Ele é bem grosso também. Tem de menina e menina. Tem de menina e menina. Isso. Perfeito. Tem também esses aqui peludinho, tá, pessoal? Tem várias cores dele, ó. Que maravilhosos. Tem até todos os tamanhos. Um por um e meio, um por dois, dois por dois e meio. Ah, e quais valores? Um por um e meio, tá, de 70. Esse peludinho aqui, tá, de 50. 50 reais. Esse é a passadeira? Não, esse aqui é um tapete mesmo. É um tapete mesmo. Mas ela tem passadeira também. Tem passadeira também. Olha que grande, pessoal. Um branquinho, tá? 50 reais. 50 reais. Pessoal ama esses tapetes pra fazer foto de roupas, né? É bem legal. Eu tenho esse modelo aqui, que é um dois por dois e meio. Sim. Esse aqui tá de 80 reais na promoção, viu? Esse aqui tamanho? Esse aqui é um e meio por dois. Um e meio por dois. Esse geométrico tem vários, viu, pessoal? Tem vários. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Cada um mais lindo do que o outro. Esses também são tudo grandes. Qual o valor desses grandão? Esses ali são de 100 reais e de 160. Tem 160. 160. Dois por dois e meio. Olha, pessoal, aqui tem mais opções. Vou pegar aqui, ó. Por favor. Não acho detalhado para correr. Não foi? Olha, pessoal. Esse é muito grande, gente. De verdade. Tem que ficar de 100 reais. 100 reais. Gente, 100 reais esse tapete. Tá muito bom, dona Baribone. De verdade. Esse já é outra estampa, né? Esse é o 3D. Sim. Deixa eu vir pra cá, gente. Pra mostrar pra vocês, ó. Enorme. Esse é 2,5 também, né? Esse é 1,5 por 2, gente. Esse é 1,5 por 2. Ela é bem grande. 100 reais, minha gente. Só não compra tapete quem não quer agora, né, dona Marivone? Olha, minha gente. Muita variedade. Aqui tem lençol, né? Aqui, ó. 20 reais, viu? 20 reais. Minha gente do céu. Muito barato. Dona Marivone, de verdade. Realmente tá muito barato. 20 reais apenas. Eu tenho que ter no rôrinho, como tem atleta sem aberto. Olha pra isso, gente. Perfeito. Olha aqui, minha joganta. Essa pessoa está com isso. É? Olha, gente. Ele é bem grandão, né? 20 reais apenas. E tem ele liso e tem ele estampado, viu? É pra aproveitar. Esse aqui é bem, esse aqui, ó. Sim. E a nossa é conelada. Essa aqui é belíssima. Que é bem fofinha também. 33 reais, essa aqui. 33, gente. Pegue aqui, minha. Não esconde não, pelo amor de Deus. Ela sai arrasando, pessoal. Vou mostrar junto. 30, né? Linda. 33 reais. 33 reais. Olha aí, pessoal. Que maravilhoso. Aí tem aqui os panos de prato, que eu já vou mostrar pra vocês. Esse aqui vem com 12, né? Isso. Aí qual o valor desse? Dá de 22 reais. 22. Realmente. Gente, é 22. A maioria por aí é 25, né? Tá muito bom, pessoal. Olha. É isso aí, gente. Ó. Tem várias estampas dele, tá? Vem 12. Desse daqui. Essa é a jacá. Ela é linda, gente. Ela é toda bordada, né, dona Marivone? 20 reais, né? 20 reais também. 20 reais é a promoção. E várias cores, tá, pessoal? Mostrar aqui pra vocês, tá? Ah, aqui tem mais opções de toalha que a gente já vai mostrar. Mas tem esse tapete. Esse aqui é o kit passadeira. Esse é o de cozinha, né? Esse é o de cozinha. Sim. Temos variedade de cores. Qual o valor desses? 22 reais. 22 reais, gente. Não é baratinho. Mas eu tenho mais em conta também. Essa aqui, ó. De 10 reais. Esse é 10 reais. Esse é de cozinha também? Esse é o de cozinha. 10 reais. Esse é o de cozinha. Esse é o de banheiro. Também 10? 10 reais. Olha aí, pessoal. Como é baratinho, tá vendo? Dá pra vocês arrumar a casa de tudo. Esse é o de cozinha, 7 peças. Sim. Esse aqui. Qual o valor? 15 reais. 15 reais. Várias cores, viu, gente? Várias estampas. Tudo que eu tô mostrando pra vocês aqui. E essas aqui são as toalhas. Eu tenho essa toalha nova. Aí tem toalha, gente. Bem baratinha. Até as mais nobres, né? Mais arrumada. Olha essa como tá super arrumada. Aí essa fica quanto? 30 reais. 30 reais. E ela é grossa, tá, pessoal? Ela é muito boa. Muito bom. Porque é a barraca do beijo. É mesmo, dona Marivone. Essa aqui também, ó. Esse é o toalhão também. Sim. Olha como é que tá linda. Ela é bem grande, né? Essa daí fica quanto? Muito simples. Gente, bem grande ela, viu? Eu tenho essa aqui também, ó. Esse outro. Sim. Linda, belíssima. Olha aí, pessoal. Ela tem os bordadozinhos aqui, ó. Na parte de baixo. É bem arrumadinha. Essa aqui também. 18 reais, tá? Tem as de rosto também, né, dona Marivone? Se você quiser um pacote fechado, ela vem assim, ó. Ah. Aí ela sai mais barato, é? Não, tá muito valor. Sai 18 mesmo. Não, essa aqui é de 22. Ah, essa é 22. Tá certo. Aí tem o pacote fechado. E eu tenho a partir de 10 reais. A partir de 10 reais. As de 4 reais são o quê? São as toalhinhas de rosto. Não, as de rosto são de 8. É uns pés nil. Tá linda. Tá linda. A gente vai mostrar. Bora lá. Aqui são as infantil. É. Tem esses tapetes também agora, ó. Aqui é um rosto. Essas aqui é ótimas. Eu tenho um desse em casa. Ele é maravilhoso. Qual o valor desse, dona Marivone? Esse é de 13 reais. 13 reais. Tá bom, viu, gente? Eu comprei mais caro desse. Não vem nada. É, tá vendo, dona Marivone? Sei, não. Tem que comprar mais caro. Com certeza. Aí tem que aprender. Olhar quando tá mais barato. Olha aí, gente. É bom que eu passaria pro pessoal, né? E ela ainda se for em atacada, assim, de pacote fechado, aí a gente... Olha pra isso. Aí essas são as infantil. As infantilzinhas. De algodão. 100% algodão. Qual o valor? Essa aqui tá de 23, olha. 23. Tem várias cores. Uma mais linda que a outra, viu, gente? E eu comprei essa aqui, que é a de... É mais em conta. Tá na promoção essa semana, que divide as crianças. De 15 reais. É 16 reais. E elas ainda são as temáticas, né? Olha aí, gente, com personagem. Tem pra os dois, né? Ó, pessoal, são essas aqui, ó. Tem pra menino e tem pra menina, tá? E aqui também o kit de toalha, esse aqui, ó. Olha aí, vem um kitzinho pra você já que quer presentear. Ah, esse aqui vem vários, né? Vem vários, é. Ah. 55. 55. Vem quantas? 6 toalhas. 6 toalhas. 55 reais, gente. Aqui é o lugar mais barato pra comprar lençol pra criança, viu, gente? Eu vim aqui a semana passada e levei desse aqui também pra meu afilhado. É 10 reais ainda? 10 reais. Gente, 10 reais os lençolzinhos. E esse aqui é direto de fábrica, viu? É direto de fábrica, né? Foi por isso que eu vim comprar com a senhora, dona Marivone. Né, não? Olha, eu levei, gente. É muito fofinho o tecido dele. Bem gostoso, o toquezinho. Eles são grossos também e não são finos, tá? E é um liso e tem o bordado, viu, Irão? Tem liso também, né? Ó, tem o bordado que é bem aqui, ó. É assim, ó. Olha aí, minha gente. Que legal. Ai, coisa mais. Esse é quanto? O cheiro de bebê é uma delícia. 10 reais. Esse é 10 também, mesmo bordado. Tá muito bom, viu? Ó, tem as caixinhas presenteáveis ali, ó. É que o tecido olha a partir de 25 reais. A partir de 25, né? A partir de 25 reais. Muito bom. Então, ó. Tem o meu dado de cores. Mais cores de almofada que tá perfeita ali, dona Marivone, viu, minha gente? Aqui no bebê não se vê bonita, né? É verdade. Ela tem um ótimo gosto. Ananinha. Ananinha. Ananinha já vem com a manta e ananinha. Tá de 60 reais. 60 reais. E aqui é tudo de variedade de rede. Olha, gente. Tem muita variedade de rede. Tem ela lisa, como essa daqui, que tá muito perfeita. Já é custo de boi. Essa tá linda, né, dona Marivone? Qual o valor dessa daí? Ela é de 120. 120. Vou mostrar uma aqui disso que eu gosto de mostrar. É verdade. Tá certíssima. Só vou te vender mostrando. É isso aí. A senhora tá certíssima. Deixa eu te ajudar aqui. Toma. Bora aí. Deixa eu te ajudar aqui. Uma varanda. Olha que coisa... Ai, gente. Tá muito perfeita mesmo. Assim me ajudando. Olha aí. Que linda, pessoal. 20. Ai, gente. Tá muito perfeita. Só na varanda. Tá a cara da riqueza. Tá a cara da riqueza. Aí essa é 120. 120. Minha gente, tá muito bom preço. Você coloca na varanda só luxo. É verdade. Júlio, dona Marivone. Um dia quando eu ficar rica, eu vou comprar uma dessa na minha. A partir de 30 reais. A partir de 30. Mas essa tá bom o preço, viu? Mesmo assim. Essa aqui é os tapetinhos de pé de 4 reais. As toalhinhas. Sim. Aí temos também a manta mandacaruca. Essa aqui, ó. Certo. E a manta king. Vou te mostrar também. Viu, sim? Aí essa fica a conta, essa manta. Ela aqui me ajudou. Ela me ajudou esse. Ela tem que correr tudo. Ai, meu Deus. Olha como ela é grande, gente. Ai, que coxa linda. E ela fica tanto pra se cobrir, como é bom pra botar na cama, né? Pra sofá também. Gente, é pra sofá, dona Marivone. Ela deve ficar perfeita. Qual o valor mesmo? 45 reais. Minha gente, 45 reais. Essa aqui tá maravilhosa, gente. E tem várias cores dela. E eu tenho também agora o chalas, viu? Olha o chalas. Sim, aqui também fica muito bonito no sofá. Muito linda. Olha, gente. Vou colocar agora no final do ano, né? É, fica muito elegante. A casa já sai vestida. De tudo, de tudo. De tudo, de tudo. Qual o valor dessa daí? Essa aqui tá de 35. É verdade. Ah, essas aí são as mantas de rede. Que dá pra você botar na cama, dá pra você botar no sofá. Essas ficam quanto? Essa aqui ela tá de 18. 18 reais. E essas aqui? Essa aqui ela fica de 20 reais. A manta ciganinha. A manta ciganinha, né? Gente, tem muita opção. Cadê as de 4 reais que a gente tem que mostrar no vídeo, dona Marivone? As toalhinhas de 4, bora mostrar. Porque o pessoal gosta de ver. Cadê as de 4 reais que fala aqui? Olha aí, gente. São os tapetezinhos, não é isso? Isso. Olha aí, minha gente. E eles são atualhados, viu, minha gente? Não é aquelas finas, não. Elas são grossinhas. Eu gostei demais. 4 reais apenas. Essas aqui também, tá na promoção também, ó. Ah, essas ficam quanto? 100 reais. Gente, 6 reais. E elas são grandes, né? São grandes, ó. Não é aqueles pequenininhos, não, viu, gente? Gente, ó. Maravilhoso. 6 reais apenas. Gente, só não compra quem não quer, né, dona Marivone? Quem não quer, eu vou lá beber para a realidade, fazer uma entrega. 300 reais só em compras. 300 reais. Quem pode vir aqui já pessoalmente, já vem. Já escolhe também. Quem não pode vir, pode fazer sua compra online. A gente faz videochamada. Eita. A gente tem uma... A gente tem outra opção também que você pode comprar no cartão. A gente passa o link e ele lá passa o cartão. Oxe, então não tem dificuldade. Só no fundo se não quiser. É isso aí, gente. Dona Marivone é desenrolada, né? Deixa o like aí para a Irá. E principalmente pela dona Marivone, que é sempre essa simpatia, né? Minha gente aqui para atender vocês. Falem com ela. Eu vou deixar o número na descrição do vídeo. Principalmente esse número aqui, gente. Vai ter todos esses números. Mas vocês falam mais nesse aqui, ó. Que é o DDD 81-973-159983. Né? Aqui tem o endereço do direitinho. Tem esses outros números também, caso vocês prefiram. O de dona Marivone, esse daqui. Mas tem os outros das meninas que vão atender também. De preferência esse, tá? Falem com eles. Não esquece de dizer para a dona Marivone e para o pessoal que vem através do canal. O seu fornecedor aqui com o Irá, né? Que se ajuda bastante a trazer sempre quando tem novidade aqui. Dona Marivone para vocês. Também dos outros fornecedores. E a gente está atendendo todos os dias, viu? Menos os domingos. E se não quiser vir dia de feira também, a gente está atendendo durante a semana. Então, de segunda a sábado, a senhora está sempre atendendo, né? É isso? Maravilhoso, gente. Só não compra quem não quer, viu? A gente não vai dizer aqui, a gente está atendendo no depósito. Maravilhoso. Você colocando no aplicativo, já diretamente para beber variedade. Falar que você vai... É, mas está certo. A senhora é desenrolada. Eu gostei, está assim. Diz aí, gente, no comentário. Eu tenho certeza que vocês gostaram também. Está de parabéns, Dona Marivone. Então, obrigada mais uma vez, viu? E até o próximo vídeo, né? Até se Deus quiser, gente. Então, deixa aí o seu like. Se inscreve no canal, se vocês não forem inscritos. Para você estar sempre acompanhando aqui as novidades, tá bom, meus amores? Então, é isso, gente. Até a próxima, pessoal. Olha, já vai mostrar a cliente dela. Deixa eu te mostrar a carceteia. Foi, né, amiga? Olha aí. Preço bom, né, não, amiga? Tem que voltar, né? Olha aí, gente. Dona Marivone já botou até a cliente para falar, pessoal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim, o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.